Eu fui, irmãos, eu virei, tá tudo, tá tudo, tá tudo bem aqui Trazer Filosofia contra a cultura São meus ensinamentos Mister That's right Romantic Freaky brothers Sou louco do free Irmãos, eu virei, tá tudo, tá tudo, tá tudo bem assim Eu sou eu, irmão, eu virei, tá tudo bem assim